Oi, crianças, tudo bem? Passamos assim um período longo sem as nossas aulas, estamos retomando hoje. Hoje já é dia 27 de julho, uma segunda-feira. Ontem nós comemoramos o dia dos avós, aquele abraço bem gostoso para todos os avós de vocês. Tá? Então, agora, acabamos a folga, retomamos as nossas aulas, as avaliações já passaram, todos foram muito bem, fiquei muito feliz com o resultado da notinha de vocês. Parabéns! Só falta duas ainda que estão aguardando, mas acredito que também não vai ter problema nenhum, com certeza. Então, que Deus nos abençoe nessa nova semana que estamos começando, tá? Então, vamos retomar lá atrás na nossa postila, na página 95, que vocês fizerem os exercícios e está faltando a Tia Fátima enviar a correção. Nós estávamos falando sobre ortografia, que é a maneira correta de escrever as palavras. São as palavras que se escrevem com G ou com J. Então, no número 1 dizia assim, ó, use a família do J, J, G, J, J, Ju, para completar as palavras e depois reescrevas. Então, a letrinha A, vou começar e vou descendo na sequência. Tinha que completar com a sílaba e escrever a palavra corretamente na frente. Então, a primeira ficou jiboia, jerimum, caju, jumento. Primeira fileira. A segunda. Corajoso, canjica, jaca e janela. Tá? Então, não tinha segredo. Tinha que saber qual a sílaba, mas todas com a letrinha J. O número 2 diz o seguinte, use as sílabas do quadro para escrever o nome das imagens. Então, tem um quadro aí com várias sílabas e depois tem a ilustração para vocês colocarem na ordem. Então, ficou assim a letrinha A. Vagem, aqui ó. Vagem, depois, jipe, genipapo e girafa. Na terceira, já dizia o seguinte, que nós tínhamos que fazer o quê? Colocar a sílaba tônica, aquela sílaba mais forte da palavrinha vagem. Então, da palavrinha vagem é o vá, vocês escreveram aí. Do jipe é o jipe, do jipe, do jipe, genipapo é o pá e a girafa é o bra. Girafa. Então, fica assim mais forte, ó. Vagem, jipe, genipapo e girafa. Certo? Então, esta foi a correção da página 95. Agora, virando, no exercício número 4, diz assim, ó. Separe as palavras em sílabas e escreva a sílaba tônica. Então, ficou dessa forma, ó. Jibóia, jibóia, três. E depois tem que escrever a sílaba tônica lá no finalzinho. Então, vou apagar pra fazermos juntos, certo? Então, a primeira palavrinha, jibóia, ficou assim, ó. Jibóia, com o acentinho. Então, aí o que que acontece? A sílaba forte é essa daqui, que vocês têm que colocar na frente. Depois da outra. Qual será a sílaba forte de tangerina? Então, vamos dizer, ó. Tangerina, certo? Geleia. Geleia. E qual é a sílaba forte? Aqui, ó. Essa. Leia. Gejum. Ge-jum. Sílaba forte. Jum. A outra, geral. Ge-ral. E a sílaba forte? Geral. Geral. Ó, assim não. Lá em cima agora. Ge-n-te. A palavra. Ge-n-te. Sílaba forte. Ge-n. E a última pra terminar. La-ra-n-ge-i-ra. Qual é a sílaba forte? Ge-n. Tá? Número cinco. Número cinco. Tinha várias palavrinhas dentro de sílabas coloridas. Tinha que juntar as sílabas e formar as palavrinhas. Então, ficou assim, ó. Laranja. Viajante. Geladeira. Inteligente. E ginástica. Complete as palavras com G ou J. Depois, reescreva as frases. O jipe entrou na garagem. A geladeira está cheia de gelo. O girassol está entre a folhagem. Ajeitei minha mala para a viagem. É só completar e copiar. Tá? Então, agora, nós vamos na página 97. E na página 97, nós vamos iniciar falando sobre um sinalzinho que a gente encontra em cima das palavras. Que, às vezes, a gente tem dúvida se coloca ou não. Então, ele também tem uma regrinha. Nós colocamos o tio sobre as vogais A e O para indicar um som nasal. Isto é, um som que sai parte pela boca e outra pelo nariz. Vou apagar aqui para escrever algumas palavrinhas. Vou começar com a palavrinha que já está aí, ó. Lê, um, um, um e uma. Então, vamos lá. O que que tá escrito aqui? Sem o tio, tá escrito assim, ó, le-a-o. Leal. Mas o que é um leal? Ele precisa de um sinalzinho em cima da letrinha A pra ficar um sinalzinho que sai um pouco pela boca, um pouco pelo nariz. Aí a gente diz assim, le-am. Aí pra ficar o sinalzinho, um, eu preciso colocar o tio em cima da letrinha A. Mesma coisa aqui, pau, pau. Se eu colocar o tio vai virar pão. E aqui, mamal. Então colocando o tio, o sinalzinho fica âm. Então fica ma-mão. Então esse daqui é o que nós chamamos de tio, tá? Eu fiz grande, um pouquinho grande pra vocês verem. Mas ele vai sempre em cima da letrinha A ou da letrinha O, tá? Então, são regrinhas que a gente tem que, aos pouquinhos, ir aprendendo. Como aprendendo? Fazendo, acertando, errando. E assim que a gente vai dar sequência pra poder escrever certo, corretamente, tá? Aí já tem uma sequência de atividades. Circule as palavras que tem o tio. Então tá fácil, as palavrinhas já estão aí. Você vai somente circular e na número 2, você vai copiar o que você circulou. Lá na página 98, eu tenho a ilustração que vocês vão completar com a letrinha que está faltando e colocando o tio. Embaixo, separe as sílabas das palavras. Número 5, aquela atividade que deu um vento muito forte, tirou todas as sílabas do lugar, vocês têm que colocar as sílabas em OR. Então tá escrito assim, ó. São, can. Vocês vão juntar e vão fazer a palavra canção. E vão dizer quantas sílabas tem a palavra, escrevendo aí na frente. Então fica assim, a letrinha A. A palavra é canção e vocês vão escrever duas sílabas. Na página 99, tá escrito assim. Reinscriva as frases colocando o tio somente onde é necessário. Vocês vão ler calmamente e vão descobrir aonde falta o tio, colocar em cima da letrinha, sempre da letrinha A e da letrinha O, e vão copiar a frase. Então o primeiro fica assim, ó. Havia uma rã no chão do quintal. Se eu colocar o tio, vai mudar o som da palavra e vai ter o sinalzinho lá em cima. Então vai ficar assim, ó. Havia uma rã no chão do quintal. E assim vocês vão fazendo as outras. Número 7, complete o diagrama com o nome das imagens. Eles já estão aí, as ilustrações. Só tem um aí embaixo que tá um pouquinho diferente, mas ele se chama pinhão. Tá? Os outros vocês vão descobrir só assim. Aí vocês vão pegar também, lá no Vamos Trabalhar, a página 41 e, consequentemente, a 42. Então vai ficar assim, ó. Tem uma historinha pequena da Vânia Amarante, que chama Cobras e Lagartos. O sabichão do camaleão tem roupa de montão. Camisinha amarelinha, verde no roupão. Blusa pintadinha, azul no jaquetão. Esse camaleão troca de roupa como troca de humor. Que coisa mais louca é saber a sua cor. Nós já sabemos que ele camufla, vai mudando de cor, dependendo do ambiente onde ele está. Vocês vão circular no poema as palavrinhas contigo, copiar embaixo e fazer atrás. E também, na de caligrafia, na página 46, que também fala do mesmo assunto. Certo? Então, esse foi o nosso encontro da aula de hoje de português. Um beijo na coleção e até a próxima. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.